O nome que a gente conhece, o nome que a gente conhece. Mais um ano de muito trabalho pelo Rio Grande do Norte chega ao fim. Sem dúvida alguma, 2017 foi de muitas lutas para o deputado Néuter Queiroz, em setores que atingem diretamente a vida de todos os potiguares. Deputado, quais foram suas principais cobranças na área da segurança pública? A cobrança ao Governo do Estado e do Cabelo Civil, especialmente, para quem vir para a nossa Casa Legislativa urgentemente a lei de organização básica, da Polícia Militar, para quem aqui no plenário a gente discuta e aprove imediatamente. Temos mais segurança com essa nova lei aprovada, com mais PMs, com mais soldados, com efetivo maior e precisa ter essa lei aprovada aqui na nossa Assembleia Legislativa. Eu requeiro que esse curso seja feito a formação de sargento policial militar para regiões. Se vão fazer em Caicó, faça uma quantidade de sargento em Caicó para esse curso, seja em Porto do Ferro, seja em Mossoró, seja em Açú. Eu acho da maior importância que esses cursos sejam realizados nas cidades públicas. Eu faço apelo ao comando da Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, ao próprio governador, Robson Faria, que há mais de um ano foi aprovada uma lei para contratar os policiais que estão aposentados para colocar na rua. E o governo contrata. Então, o povo é que está sofrendo. Já na área da saúde pública, quais suas alternativas para amenizar a difícil situação dos hospitais regionais do Ceridó e Vale do Açú? Nós colocamos emenda pessoal de 900 mil reais, 300 mil reais para o hospital de Curais Novos, um hospital regional, 300 mil reais para o hospital regional de Caicó, do Estado, como também 300 mil reais para o hospital do Açú. E fora essa emenda, eu coloquei uma emenda de outro tipo de recursos que nós estamos colocando para tentar liberar este ano para o hospital João do Caicó, 200 mil reais. Isso é luta, a gente coloca e luta para que chegue esse dinheiro nos hospitais para amenizar a situação de muitas pessoas que precisam. Quais ações o senhor sugeriu para aliviar o caos financeiro do governo do Estado? E qual sua prioridade para 2018? Diminuir o reparto dos poderes, é a justiça mais cara do país. A Assembleia não está bem atrás. O Ministério Público também. É muito dinheiro, o Tribunal de Contas. E aí se vai. Então nós temos que fazer a grande reforma. A minha prioridade será exatamente colocar o servidor em dedo, o executivo. Isso é de maior importância. O servidor que trabalha, o servidor que realmente dá expediente, o servidor que precisa ter o seu salário em dia para não atrasar a mercearia, não atrasar a energia, não atrasar esse plano de saúde. O senhor é um grande defensor do circuito das águas. Quais os benefícios deste projeto para a região Seridó? Um grande projeto importante para o Seridó, que eu lutei desde 2015 para cá, através da Secretaria de Recursos Hídricos, para que o Governo Federal mandasse um recurso no valor de 6 milhões e meio. E esse dinheiro, através do Ministério da Integração, já chegou aqui no Estado, na Secretaria de Recursos Hídricos, no final de dezembro do ano passado, para fazer o estudo de todos os projetos de recursos hídricos na nossa região do Seridó. Por que, portanto, o projeto já está pronto? Para exatamente na hora que você tem um projeto e abastecer toda a região do Seridó, evidentemente, com o projeto você consegue viabilizar os recursos. Para isso, é preciso que lembre aí do projeto do circuito das águas, que é essa água da barragem Oiticica, na nossa região, quando estiver pronta, fazer com que essa água vá para cima da Sete de Santana, e lá ela desce para o Gargalheiras, fazendo aí o circuito das águas, pela cidade de Acari, depois Cruzeta, São José do Seridó, descendo de volta para a nossa barragem Oiticica. Chama-se circuito das águas. Deputado, após esta rápida explanação de suas principais lutas ao longo de 2017, deixe sua mensagem de fim de ano aos potiguares. Aos potiguares, e a todos que moram em nossa amada terra, levo-me a mais afentuosa saudação de Natal. Como o Natal não deve só ser lembrado ou festejado, peço a Deus que o próximo ano seja de bom e generoso inverno, e que com as chuvas também caiam dos céus muita paz, prosperidade e saúde. Desejo um santo e feliz Natal para todos, e que o ano novo seja abençoado e feliz. Boas festas. Néuter Queiroz, o Rio Grande do Norte, sabe o que ele faz.